Ah, eu amo leite. Leite é bom demais. Tu é bezerro, caramba? Tu é bezerro pra ficar tomando leite toda hora? Será que leite é bom na dieta mesmo? Será que pode leite na dieta? Muita gente pergunta isso aqui no canal Odonte Fitness, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho se você pode tomar leite na dieta. Então já fortalece deixando o joinha, o like aqui no vídeo e também se inscrevendo no canal pra não perder nada, galera, e essa é a maneira que vocês têm pra me ajudar a crescer o canal. Vamos pro vídeo! Galera, qual o teu objetivo? Antes de mais nada, pergunta, qual o meu objetivo? Se você quiser secar e emagrecer, você tem que pegar leve na questão dos carboidratos pra evitar os picos de insulina, isso aí a gente já sabe, evitar tantos picos de insulina durante o dia que a única maneira que você tem de evitar esses picos de insulina que é o hormônio que combate o açúcar é consumindo menos açúcar, menos carboidrato. Entenda carboidrato e açúcar da mesma maneira, porque o carboidrato é convertido em açúcar no teu estômago. Então, se você quiser secar, você tem que pegar leve na questão do leite, gente, porque, pelo amor de Deus, o leite tem o quê? Qual é o açúcar do leite? A lactose! Isso aí vai te causar também algum inchaço ou te dificultar. Muita gente relata que se sente inchado, muita gente tem a intolerância à lactose e nem sabe. Então, se você não é intolerante à lactose, pode usar o leite, mas se você tiver uma dieta pra secar, não pode usar o leite. Tá entendendo que depende do teu objetivo? Eu não sou totalmente contra o leite, eu uso o leite se o meu objetivo for ganhar massa muscular, porque aí eu não preciso restringir os carboidratos. Ah, e qual é o carboidrato do leite? A lactose! Então, eu gosto de fazer minhas vitaminas aí com leite sim, leite desnatado, que tem menos gordura, galera, porque a gordura não é tão bem-vinda aí numa dieta de bulking ou ganho de massa muscular, ou ganho de peso. O que importa mais lá é sim o carboidrato e a proteína e menos gordura. Lembrando que quando você junta alta gordura e alto carboidrato, não é um ambiente legal pra tua saúde. Então, pegue leve nessa combinação. Então, quando você tá numa dieta de ganho de massa muscular, use o leite, mas use o leite desnatado. Tá entendendo? Porque ele tem baixa gordura e alto carboidrato. E tem proteína. Afinal de contas, o whey protein, ele vem o quê? Proteína de quê? Do soro do leite. Então, é a fonte do whey protein, meu Deus. Não vou dizer que não tenho como dizer que o leite é ruim. Pode ir na dieta? Pode. Se for pra ganho de massa muscular, se for pra secar, eu não aconselho. Não tô dizendo que você não vai secar. Sempre tem um chato que vai dizer que secou, que emagreceu, tomando leite. Claro. Se você precisa consumir menos... Vamos imaginar aqui que você... 2 mil calorias te mantém em um dia. Você consumir 1.500 calorias, você vai emagrecer, concorda? Porque você tá consumindo menos calorias. Se dentro dessas 1.500 calorias, você botar o leite ali, você vai emagrecer. Porque o que importa são as calorias. Mas que ele vai te atrapalhar a chegar ao resultado. Vai ser mais lento. Isso vai... Não tenha dúvidas. Então, pode leite na dieta? Pode. Depende do teu objetivo. Não pode assim, adoidadamente. Uh, pode. Não. Depende do teu objetivo. Se você não tiver pressa também de emagrecer, quiser encaixar ali um copinho de leite, só vai emagrecer mais lentamente, gente. Então, faça a coisa direitinho, como tem que ser feita. Aceita que dói menos, que leite vai te atrapalhar. Então, é um alimento estranho. Nosso leite, que é reconhecido pelo nosso corpo, da espécie humana. Ninguém é bezerro, né, galera? Então, o leite já é reconhecidamente um alimento inflamatório. Eu adoro um... Eu, quando tô em off, eu adoro um Nescauzinho, um achocolatado, pra não fazer propaganda. Um achocolatado com leite. Eu não vou mentir, não, galera. Mas quando eu tô em off, tá certo? Então, gostou dessas informações? Não esquece de fortalecer deixando o joinha, o like no vídeo, também se inscrevendo no canal pra me ajudar a crescer o canal, né, galera? E me contar aí nos comentários. Você costuma tomar leite? Eu quero saber. Vamos bater esse papo. Um grande abraço e tchau!